Música Programa Girando o Mundo Oferecimento Lojas M&M, a gigante do Brasil Lavanderia Lavecon, cuidando bem da sua roupa Prefeitura de Montagrossa, juntos fazemos uma cidade melhor para todos Fogaça Acessoria Contábil Boulier do Brasil Top Sorriso, referência em odontologia em todo o Brasil Espaço Smart, sistemas de construção inteligentes Retour, desenvolvendo turismo no Paraná Sefec, o shopping das ferramentas AM Viagens, os melhores destinos do mundo 4x4 Import, o mundo off-road para você Criativa Pet Agro, a maior loja do segmento nos campos gerais E Posto Vale e Daza, maior rendimento, mais economia Música Olá amigos, boa noite Estamos iniciando mais um Girando o Mundo E quero falar para vocês aí uma notícia importante O passeio primeiro, o passeio solidário Chevrolet Cipauto Que estava marcado para este domingo agora, dia 27 Precisou ser adiado Em razão, é claro aí, do que está acontecendo no nosso país A paralisação das rodovias E também porque a Chevrolet Cipauto Estão solidárias aí com este movimento Mas não se preocupe, você que fez a sua inscrição Você vai passear aí no primeiro Passeio solidário Chevrolet Cipauto Dos Campos Gerais Ele foi adiado para o dia 24 de junho O mesmo passeio que estava sendo programado Então será realizado no próximo mês de junho E aqueles que fizeram as inscrições Estão já com a sua participação garantida E é claro, estamos aceitando também novas inscrições Então está dado o recado Vamos continuar falando aí Do primeiro passeio solidário Chevrolet Cipauto E você sabe porque é solidário, né? Toda a renda das inscrições Que o valor é 100 reais apenas Que é por carro Será revertido para a compra de cobertores Que serão doados a entidades assistenciais Aqui da nossa cidade Ok? Muito bem Vamos falar um pouquinho agora do Supermercado Elite Que é nosso parceiro aqui também Do programa Gerando o Mundo O seu restaurante está com uma super promoção Nesse sábado aí Na sua hamburgueria E você sabe Lá no Elite É a melhor hamburgueria da cidade Diversos sabores E hambúrgueres preparados por um chefe Então fica realmente delicioso Nesse sábado então Não esqueça A partir das 19 horas Vá curtir lá as delícias Do restaurante Elite E agora com grande prazer Quero também registrar A visita que recebemos aqui Na sede do Gino do Mundo Do grupo de guias de turismo Do colégio Júlio Teodurico Estiveram aqui essa semana Nos visitando Conhecendo o programa Gerando o Mundo Ocasão que pudermos bater Um papo extremamente agradável aqui Falando das coisas nossas Aqui do Gerando o Mundo Desde a nossa história Falando aí sobre tudo Que começou lá Desde 1998 Que você está acompanhando um pouco aí Nos programas Inclusive hoje estaremos mostrando Mais uma etapa aí Dessa história do Gerando o Mundo Então pra nós foi um grande prazer Termos recebido esse pessoal aqui E como tudo acaba em pizza né No final nos confraternizamos aí Com um jantar aí A base de pizza Todo mundo ficou muito feliz Muito alegre E pudemos realmente Passar aí uma noite bastante agradável O meu desejo é pra que todos né Que estão se formando agora No mês de julho né Se tornarão guias de turismo Realmente oficiais aqui Pra trabalhar no Paraná Que eles tenham realmente Um grande sucesso aí Em suas carreiras Muito bem Vamos agora falar do Prêmio Vila Velha Hotel Que é mais um parceiro aqui Do seu Girando o Mundo Nós estivemos conversando Com a Alexandra Hipólito Que é gerente do hotel E falamos sobre as novas suítes do hotel Que estão à disposição De seus hóspedes Vamos conhecer Agora nós estamos gravando Hoje diferente Como sempre gravamos Aqui com a Alexandra A gente faz normalmente Ali na área do café Do restaurante E hoje nós estamos numa suíte Que depois você vai ver em detalhes Vamos estar mostrando aqui Imagens Que realmente o hotel Passou por uma remodelação Total né 100% E nós estamos gravando Então aqui nessa suíte Que você vai ver Como eu disse em detalhes Fale um pouquinho pra nós Alexandra A respeito dessa renovação Dessa repaginada geral Que eu estou vendo É uma repaginada E uma modernidade Que está chegando no hotel Não dá pra ficar parado Então hoje em dia O hóspede chega no hotel O que ele precisa? De um banho quente Gostoso Ele precisa de uma cama confortável Um sinal de TV Que tenha A TV a cabo com canais Que sejam interessantes pra ele E um sinal de internet Muito bom E tudo isso Já vem com a estrutura De tomadas Com USB Que ele possa carregar Celular Que ele possa carregar O notebook E esse diferencial Que a gente está colocando Dentro do hotel É que está trazendo O nosso público Agradando o nosso público Cada vez mais Nós temos 94 apartamentos Então eles passam Por uma manutenção Uma reforma completa Desde a parte do gesso A parte da elétrica A pintura As camas vão ser Todas renovadas Esse ano Então é um trabalho gigante É um gasto grande Mas que a gente vai ter Esse retorno Em longo prazo Mas nós teremos Esse retorno Porque a gente está Oferecendo pro nosso cliente Esse diferencial Nós temos o terceiro andar Que está quase todo pronto Está com 80 85% dele pronto Estamos agora No primeiro andar Reformando todos Os apartamentos também E quem vem E nesta suíte Que nós estamos gravando Aqui é a suíte master Ou como você chama A gente chama De suíte executiva Ela foi reformada No passado É um projeto Da Mary Jean Do escritório dela E ela levou Quase um ano Para ficar pronta Porque passou por Nossa Quase um ano Acha que é muita coisa Mas não A gente trocou o piso A gente trocou o azulejo O piso do banheiro As pedras do banheiro A banheira Foi trocada também Então É bastante coisa Bastante coisa E transformamos ela Numa suíte executiva Que pode atender Para a suíte De núcleos A gente já fez aqui A gente já atendeu Altos executivos Artistas Artistas Grandes políticos Já ficaram aqui também E é um diferencial Um apartamento Que Ponta Grossa Está oferecendo Uma hospedagem diferenciada Eu não tenho A verdadeira cidade Essa aqui é exclusiva Essa é exclusiva Essa é exclusiva mesmo Você está vendo Nos detalhes Realmente Que a gente está mostrando Tudo isso que a Alessandra Está falando Realmente é o que a gente Sente aqui Você se sente Num lugar Extremamente aconchegante Com muito conforto Como a gente está notando E esse aspecto Da tecnologia Disposição Do usuário Sim, sim Não dá para ficar parado No tempo Então Isso que a gente buscou Toda a modernidade Para atender melhor O usuário Para que ele chegue Nos estabelecimentos E seja surpreendido Ele já está esperando Ser bem recebido Ele já está esperando O básico De tudo Então Para a gente conquistar Ele tem que se surpreender Ele vai receber algo mais Vai receber algo mais Com certeza Perfeito Marabéns Realmente Ficou espetacular Como você falou Qual é a previsão A ideia para você ter O hotel Vamos dizer 100% Renovado Dentro desse padrão Que vocês estão desenvolvendo Nós queremos Terminar Com os apartamentos Esse ano Esse ano De 2018 Para estar tudo pronto Fechado E é lógico Nesse meio tempo Enquanto a gente está Reformando os apartamentos Nós vamos reformar Salas e eventos também Que o hotel A localização dele É privilegiada Porque a gente pega Uma paisagem muito bonita As nossas salas De eventos São todas viradas Para essa paisagem Mas não basta Para que o hóspede Para que o cliente Faça a sua reunião aqui Ele também quer ser Quer ter um ar Condicionado bom Quer ter os equipamentos A infraestrutura Da sala boa Então tudo isso A gente vai ter Tudo isso vai ser reformado Colocado novo Para atender Os nossos clientes Que na maioria deles São turistas de negócios Que vem para Ponta Grossa Para trabalhar Exatamente E quem vem para trabalhar Precisa mais ainda De um descanso Bem tranquilo Chegado E vai conseguir aqui E nós estamos Acompanhados normalmente Com a gente A gente mostra muito Aqui os cafés coloniais E ali no salão É um salão de eventos Também Onde que normalmente É servido o café Colonial E ali já está Com uma reforma Bastante adiantada Também Ali também Ainda tem mais coisa Para colocar lá Só que são detalhes De acabamento Nas paredes Madeira na parede Espelho Que dá para ir usando O salão Enquanto se faz Essa reforma Então Alexander Parabéns para você Nós que trabalhamos Com turistas Ficamos realmente Muito satisfeitos Por estar acontecendo Esse tipo de ação Quer dizer É como a Alexandra Falou Não se pode parar No tempo Você tem que evoluir Sempre Apesar do Vila Velha Ser um hotel Tradicional 42 anos Olha só 42 anos Aqui atendendo A comunidade Por que não dizer Também Os eventos Que vocês fazem E os turistas Que aqui chegam Então Parabéns por esse trabalho Realmente Nós ficamos Muito satisfeitos E vamos Cada vez mais O hotel O prêmio É parceiro Do programa Girando o Mundo E nós Ficamos orgulhosos Com isso E cada vez mais Vamos falar Melhor ainda Do prêmio Eu fico muito orgulhosa Eu adoro O meu trabalho Adoro o que eu faço E ver essa evolução Eu cheguei a trabalhar Aqui no hotel Quando ele era Era só o hotel Vila Velha Então hoje Ele é prêmio Vila Velha Hotel Ele é diferenciado Não é prêmio Por acaso Exatamente Não é por acaso Então Eu estou acompanhando Essa evolução Esse desenvolvimento Do hotel Então Para mim É uma satisfação Muito grande também E eu que não sou Ponta Grossense Então Para o Ponta Grossense Também é legal E eu gostaria De convidar o Ponta Grossense Venham no hotel Venham conhecer o hotel A gente oferece O café da manhã Que não é só Para os hóspedes É aberto Para o público Também Venham De curiosos Para ver Que paisagem Que é essa Que a gente fala Vocês vão ver Que vocês vão gostar Bastante Principalmente Se chegar aqui Perto do Porto Sol Principalmente Nessa hora Entre 5h15 5h30 Agora no inverno A localização Aqui é extremamente Privilegiada Como ela falou E as janelas Vamos dizer assim Desse lado Dos salões Ali Do próprio salão De refeições Ali Do café Você vai ver O Porto Sol Maravilhoso Tem gente que viaja Para aqui Oeste nos Estados Unidos Ver o Porto Sol Mais Bonito do Mundo Que dizem Que não é Que eu estive lá E não vi Nós temos realmente O melhor Porto Sol O Porto Sol Mais Bonito do Mundo Então venha conhecer O Paraíso Na Terra E fique muito bem hospedado Aqui no Prêmio Vila Velha Otá E outro detalhe Também Todos os apartamentos São com a janela Virada Para esse pôr do sol Então já é mais Um detalhe ótimo Parabéns mais uma vez Pelo trabalho de vocês Obrigada Vamos sempre juntos Unidos pelo desenvolvimento Turismo Na nossa região Do Campo Geral Obrigada Ficaram realmente Sensacionais As suites Do Vila Velha E como você viu Todo hotel Está passando Por uma reestruturação Cada vez ficando melhor Para atender bem As pessoas Que visitam a nossa cidade Isso é muito importante Porque graças a Deus Nossa cidade está recebendo Cada vez mais turistas Aqui em função Do desenvolvimento Do nosso turismo E o Prêmio Vila Velha Hotel Está cumprindo a sua parte Está fazendo Passando por uma reformulação Como disse Uma renovação Em todos os seus departamentos Para atender cada vez melhor As pessoas Que aqui visitam a nossa cidade Nós vamos agora Para um rápido intervalo E na volta Vamos falar De uma das etapas Do Rally Paraná Que aconteceu aqui Em Ponta Grossa Nós voltamos já Tchau 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 Tchau